Destaque Categoria Esporte A Liga Maracanãense de Desporto Handball Maracanã iniciou suas atividades em 2009 e conquistou expressividade através de títulos importantes que alçaram Maracanãú a um patamar de destaque no cenário esportivo nacional. Seguindo a visão de trabalhar o handball de base na cidade, a Liga vis ampliar seu quadro de conquistas, consolidando a marca vitoriosa que caracteriza seus nove anos de existência. Boa noite a todos, é com imensa satisfação que eu agradeço a TV Maracanã por ter nos indicado a participar do prêmio Destaque 2017 na categoria Esporte. Iniciamos o projeto em 2009, graças a Deus estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos a cada ano. A nossa categoria do adulto, ela conquistou o tricampeonato masculino em 2017, o feminino e o adulto foi vice-campeão, o juvenil foi campeão esse ano de 2017. Então, a cada dia o nosso trabalho está vendo uns bons resultados. Gostaria de dedicar esse prêmio, primeiramente a Deus, a todos que fazem parte da família Maracanã, aos atletas, aos dirigentes, aos colaboradores, principalmente ao nosso prefeito Firmo Camussa, que sempre vem acreditando no nosso trabalho, no nosso esporte, e ao nosso padrinho do handball Maracanã, vereador Lucinildo Frota. Boa noite, muito obrigada a todos. Maracanã, um! Maracanã!